O estado de saúde do motorista goiano ainda é grave. O Ender Silva de Alencar, de 30 anos, segue internado em uma UTI entubado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A mulher dele disse que o Ender fraturou as duas pernas, teve lesões graves no abdômen e deve passar pela segunda cirurgia. Quando ele chegou lá, rapidamente eles fizeram uma cirurgia nele, porque ficou com muito coálogo de sangue dentro da barriga dele devido à pancada. E aí eles colocaram umas bolsas nele de sangue, estava cheio de bolsa, a sobrancelha dele cortada, muito inchado, muito inchado mesmo. O motorista do caminhão sofreu dois graves acidentes no mesmo dia, na capital mineira. A mulher conta que ele trafegava pela rodovia no perímetro urbano de Belo Horizonte, quando o veículo ficou sem freios. Ele foi levando o caroço de algodão, né? E aí ele ia voltar com minério. Como é que foi o acidente? Ele estava já há sete dias lá, né? Porque o caminhão tinha estragado, aí a seguradora arrumou o caminhão, tudo certinho, estava tudo organizadinho. Mas quando ele pegou a carga de minério e desceu na descida do anel criário, foi onde perdeu o freio e aconteceu todo o acidente. O que era para ser um socorro virou mais um acidente. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso de emergência na avenida Tereza Cristina, na capital mineira. A equipe foi acionada para ajudar no resgate de uma das vítimas de um acidente envolvendo cinco caminhões. Pouco depois de decolar, o helicóptero fez um pouso forçado na pista de uma avenida. Vídeos flagraram o momento. Veja que carros passavam nos dois sentidos da via e por muito pouco não foram atingidos. Por outro ângulo, é possível ver que o helicóptero passa muito perto de casas. Algumas pessoas que estavam em terra tiveram ferimentos leves após as hélices do helicóptero destelhar em algumas residências. Na hora que ele levantou, eu vou até entrar para dentro da minha casa. Aí, como eu vi ela caindo, eu me joguei em cima do meu menino, aí batendo meu braço e batendo minhas costas. Eu pensei, pronto, vai cair tudo em cima de mim, nós vamos morrer aqui dentro. A única coisa que eu pensei, que eu estava dentro de casa, sem para onde correr, que só tem uma entrada. A casa da Paola estava na rota do helicóptero durante o pouso forçado. Eu vi a estrela voando pelo vídeo, mas eu não achava que estava desse jeito. Brenda também teve o barracão onde mora com o filho atingido pelas hélices. Enquanto a gente ainda está num susto. Até o barulho do ventilador assustar a gente agora. De acordo com a PRF, o helicóptero estava com a documentação em dia e a manutenção regular. O motivo do acidente pode ter sido uma perda súbita da rotação da aeronave. Seis pessoas estavam a bordo. Três agentes da PRF, dois enfermeiros e o Ender, o motorista que se acidentou com o caminhão. Ele foi levado para um hospital da região de Belo Horizonte, numa ambulância do Corpo de Bombeiros. Militares do Corpo de Bombeiros ajudaram na desmontagem da aeronave. Depois de 12 horas, ela foi removida e levada para o hangar da PRF em Belo Horizonte. A família de o Ender mora na cidade de Goiatuba, no interior de Goiás. Ele é casado há oito anos com o Tainara e eles têm um filho de seis anos, o Miguel. Ela ficou abalada com a notícia dos acidentes. Quando eles mandam mensagem que a gente tinha sofrido acidente, eu pensei um milhão de coisas. Pensei só coisa ruim, porque a primeira coisa que passa no cabelo da gente é só coisa ruim. Miguel torce para a recuperação do pai e a volta para casa o mais rápido possível. Eu te amo, papai. Te amo. Te amo. Faz um coração para o papai. Fala, estou te esperando em casa. Estou te pegando em casa.